E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! E aí, aventureiro, estamos saindo aqui de Banabuiu, estamos indo no sentido Choró, torneio do nosso amigo Joel, né? Choros de bola. Vai testando uma coisa diferente. Peguei o celular e coloquei em uma rádio aqui. Estou escutando música. Muito interessante, é bom. Eu vou é preparar umas músicas de viagem para mim. Tira um pouco a concentração, mas acostuma, né? Agora, sete da manhã. Sete e dez da manhã. Essa é pertinho, é oitenta e três quilômetros. O tempinho parece que está frio. Vamos dar uma esticada. É, aventureiro. Aqui ainda está muito verde, né? Graças a Deus, olha. Um olhadinho. Aqui, aventureiro, eu acho que é onde chama as três pontas. É um nome assim. É mais ali na frente. Ou é aqui? É aqui, as três pontas, olha. Aqui, aventureiro, é onde passava a encanação com as águas para Kixaramubim. Passava aí, olha. Ainda tem até o bicho branco que você viu ali, olha. Ainda tem alguns canos por aí ainda. Indo para Kixaramubim. Que não vai mais, né? Kixaramubim agora é abastecida lá pela própria barragem. Estão fazendo serviço, trabalho, investimentos para fazer a barragem aguentar. Então aqui, não estão mais trabalhando, né? A água não está saindo mais para Kixaramubim. A água está vindo do açude, por exemplo, de Pedras Brancas. Já arrancaram muitas tubulações. Arrancaram quase tudo. O açude de Pedras Brancas continua ainda abastecendo Kixadá. Ainda abastece o Kixadá, a cidade de Kixadá, né? Pegou um pouco de água até esse final do mês. Esse mês que vem agora talvez a gente tenha que ir lá. Dá uma olhada. É o período que está com mais força, com maior volume de água. Então vamos continuar seguindo aqui. Isso aqui é Panabuiu ainda. Eu não sei se aqui é próximo. Eu não sei se é o nome do formuário. Tem um tempinho que eu não passo por aqui. Talvez um mês e meio eu não passo por essa região aqui. Asfalto está razoável, né? Mas como eu falei para vocês, aqui com asfalto feito capa. Só aquela capinha, né? Aí olha só, não tem nem diferença do meio fio para o asfalto. Ali, aqui é claro que você encontra. Eu fui colocar em cima do asfalto velho. O povoado tem uma sinuquinha aqui, ó. Eu não gosto da sinuquinha aí. Esqueci o nome desse povoado aqui, né? Mas se eu lembrar eu coloco. Olha, tem outro aqui. Eu coloco aqui embaixo. Beleza? Colégio. Estou indo para os escolares, fazendo alunos. Só que hoje é domingo, né? Então, vamos lá. Vamos encontrar aquele carrinho ali. Aventureiro, o pasto, né? O gado. Essa aqui é a região da rampa. É, esse povoado aqui chama rampa. Como é que está isso aqui, Aventureiro? Olha lá. Vou dar uma limpadinha aqui. Tem água, mas não está correndo, né? Se você olhar aqui, ó. A água está parada. Levantar a viseira um pouquinho que a névoa aqui está querendo embaçar. Aqui do outro lado não vem nada, então nós vamos dar uma olhada aqui também. Olha lá. Olha aí, ó. Está tudo verdinho, né? Tudo... A gente sempre passa aqui rápido. Olha aí. Aqui eu acho que já é a Quixadá. Mas é isso aí. Vamos seguindo. Estamos chegando aqui, Aventureiro do Trevo, né? Onde divide, é... Para ir para a Quixadá ou para a Quixarabubim. É na BR-122KM-115. Essa pedra, Aventureiro, né? Sempre que eu passo aqui eu falo para vocês, né? Aqui, a Quixadá, tem uma peculiaridade muito forte que é... Pedras. Tem muitas pedras. E muitas pedras tem formas, né? Essa aqui chama Arca de Noé. Aqui, a mais famosa é a galinha choca, né? Pedra da galinha choca. Quixadá. Mas tem a pedra do rosto, tem a pedra da bruxa. A pedra da bruxa que colocou o banco fui eu. Não sei se já existia, mas eu passando e vi, achei parecido. Uma bruxa. Olha aqui, já dá 12KM. Já dá 1.28. Mas ainda continua tudo verdinho, né? Não vamos nós. Olha o paredão. Olha aqui, ó. Esse posto tem um bom tempo, viu, que começaram a construir. Olha lá, Quixadá na minha esquerda, Quixadá na direita. Aí, aqui ó, já fala que Quixadá é 12KM, ó. Não sei se você consegue ver. Olha aí. Lá atrás falou que era 10KM. Ah, sei é. Ceará BR-122. É show. Agora aqui, meu Deus, aqui é o asfalto. Foi reformado na mesma época que foi reformado ali o depósito do Banabuta. Olha a altura do meu fio aqui, ó. Olha aqui. De 3 a 5 centímetros de altura. Aqui, essa aqui aguenta. Não era a mesma imprensa, né? Que fazia a Amazena que estava fazendo lá. que fazia a Amazena. Vamos ver. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo, aventureiro. Era eu ir aqui por dentro de Quixadá, né? Mais perto. Mas eu vou lá no Poço Ipiranga, eu vou abastecer. Não gosto desse posto. Vamos lá. Vamos aqui no Poço Ipiranga ali, abastecer. É um costume, eu acho a gasolina um pouco barata. Já há muitos, tem anos, né? Sempre gosto de abastecer aqui. Já abastecinho outros também aqui. Mas eu gosto de abastecer aqui. Já conheço até a turma. E aí, meus jovens? É da luta. Aqui mesmo? É, aqui. Tá. Não, Choró? Choró. Toma de canelo. Vamos completar, tadinho. Caraca, bicho. Pegou promoção dessa vez, não, né? Tá mais caro que é Manabuiu. Manabuiu, papão. Não, mas eu tô aqui comprando pra nós aí. E qual ano? A Comum. A Comum é lá em 7.9, né? É, seguramente. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. A Comum é lá em 7.9, né?